O tio Lair me chacoalhou, né, galera? Eu vou dar mais uma chance para o Lair hoje. Vamos ver como ele vai me tratar. Me titulou. Pois é, o Baracate é um cara super inteligente, simpático, agradável, bom médico. O Baracate tem uma vantagem. O único problema dele é que ele passa muito tempo fazendo ginástica, entendeu? Ele gasta duas, três horas por dia. Você já pensou se ele utilizasse? Você já pensou se ele aproveitasse esse tempo que ele gasta na ginástica para cuidar de você? Ah, que sacana! Vocês viram, né? O Lair me colocou numa saia justa. E agora? E agora? Bom, ele não sabe. Então eu vou trabalhar até de madrugada, mas deixar de malhar, não vou não. Estou no carro aqui, amarradão, felizaço. Quanta informação, quanta informação. Que me gerou uma... Que está me gerando uma grande formação. Sem dúvida alguma. Enxergo o Alzheimer e o câncer de mama e câncer de próstata de uma maneira bem diferente. E de verdade, triste do paciente e do médico que não entende a importância da nutrição e alimentação, tanto na prevenção e especialmente no tratamento. Especialmente aos profissionais médicos e a sociedade que ainda acredita que a causa de câncer de próstata é a testosterona. Não se engano, há mais de 15 anos esse discurso já era para ter morrido. O trabalho de Walter Geller, professor de Harvard, com mais de 12 mil pacientes, aprovou o contrário. Mas ainda a medicina convencional e seus urologistas insistem em falar essa desinformação, esse desserviço. Intencional ou não, conhecendo ou não os últimos artigos e trabalhos científicos, não sei afirmar. O fato é que não é nada disso. Mesmo porque essa informação acadêmica vem de um médico, que eu esqueci o nome, mas que ganhou o prêmio Nobel na década de 40, onde o seu trabalho científico, que associou câncer de próstata com reposição de testosterona, foi no trabalho com três pacientes, sendo que um deles já tinha câncer de próstata. Há quase 60 anos, um trabalho científico com três pacientes ainda gera toda essa confusão. O que eu vejo na medicina, infelizmente, parece aquela brincadeira Passanel, não sei se era essa brincadeira, que a cada época, cada um passa a informação para o outro igual e piorada. Passa a informação para o outro piorada, sabe? Vai a informação errada e ruim que teve, acrescentada da sua interpretação ruim. E aí só vai piorando. E aí um dia todo mundo tem medo de hormônio, porque acha que todo hormônio causa câncer. Ai, ai, não estou falando em reposição na menopausa, hein? Lembrando aqui, rindo, que o Laíno não gosta de snap, que toda hora eu tinha que parar para ele continuar, ele ficava bravo. E a melhor parte do dia, qual vai ser? Voltar para casa. Sempre é. A melhor parte do meu dia é voltar para casa. A melhor parte do meu dia é voltar para casa. E aí Tchau, tchau.